Segura a tentativa, puxar aqui 0x80 no Gol 1.0, faz troca de marcha com 5.000 RPM. Bate, bate, bate! Bateu! Ai ai ai... Vai ficar normal, vai ficar normal! Oi, acendo! Boa garota! Pegou? Pausa? Não, não mamãe, continua! Vai tentar chegar na tua casa! Oi, como é? Oi, mamãe! o motorista só lá a construção que nóis ui